Brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha, só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu Alegrim, alegrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Ou aожla